O julgamento da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, vai ocorrer no dia 12 de dezembro na França. O processo por negligência foi iniciado quando ela era ministra da Economia da França. A Corte de Justiça da República, uma jurisdição mista composta por parlamentares e magistrados, é a única instância habilitada no país para julgar delitos imputados a membros do governo no exercício de suas funções. Lagarde foi acusada em 2013 por negligência em um caso envolvendo o empresário Bernat Tepi, que acusa o banco semipúblico Crédit Lyonnais de ter subestimado o valor da marca de roupa e equipamentos esportivos Adidas quando o empresário a deixou. Lagarde poderá pegar uma pena máxima de um ano de prisão e ter de pagar multa.